Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, estou de volta com o Europa Universalis 4, jogando com a França aqui pra vocês Hoje, galera, esse episódio está sendo gravado ao vivo, pra galera que está assistindo ao vivo, esse é o equivalente ao episódio 101, tá? Eu acho que, se não me engano, esse é o episódio 101 Várias coisas aconteceram, inclusive no episódio anterior, eu já tinha feito o Revoke Privilegia, tá? Só que eu voltei atrás, tá? Por que eu voltei atrás? Felizmente eu tinha o Save lá, que fica dentro da pasta do Europa Ele só estava alguns meses atrás, então funcionou muito bem pra mim Por que eu voltei atrás, galera? Olha só, vocês podem ver que eu estou em guerra contra a Dinamarca aqui, tá vendo? Dinamarca é um route O que eu tinha feito era full annexation na Dinamarca, o que isso causou? Isso causou com que minha expansão agressiva com as nações cristãs, com as nações cristãs no geral, ela ficasse muito alta E o que que isso implica? Quando eu fui fazer o Revoke Privilegia, eu não prestei atenção, mas aqui fala, olha, nesse momento tem 33 príncipes a favor da reforma E tem 8 que não são a favor Quando eu fiz full annexation e estava overextender e tudo mais Se não me engano foram somente 10 príncipes, 15 príncipes, uma coisa assim, 20 príncipes, não tenho certeza Que entraram na reforma, tá? Que vieram, que fizeram parte do HRE Os outros caras, eles não, eles não, acabam não virando vassalo, tá? Isso era um conceito errado que eu tinha Na minha cabeça eu só tinha que passar a reforma e todo mundo era obrigado a entrar Ser vassalo do Imperador Mas não é verdade, tá? Os caras tem que estar de acordo Então, por conta disso, e por conta de uma nova coisa que eu aprendi que eu não sabia O que eu vou fazer aqui é uma paz em branco com a Dinamarca Não quero nada da Dinamarca, depois a gente pode atacar ela, tá? A primeira coisa é paz em branco com a Dinamarca, perfeito A segunda coisa é acabar com essas rebeliões, tá? Enquanto eu melhoro a relação com algumas nações aqui Se vocês olharem aqui, Revoke Privilegia Bavária, Boêmia, Áustria, Hamburgo, Brabant, Utrecht e Aken não entram de jeito nenhum O que eu tava olhando aqui é Aken vai ser impossível fazer ele, de fato, entrar e aceitar a reforma, tá? E a Áustria também Contudo, a Boêmia, tá? É bem provável que entre na reforma Primeiro, porque ela aceita aliança, tá? A Bavária não aceita aliança, ela vai ser um pouquinho mais complicado Então, de cara aqui, o que eu vou fazer É... Deixar um cara melhorando a relação com ela Esses outros caras aqui, todos eu vou retornar Porque eu vou precisar usar muito meus diplomatas agora Esse cara da Rússia Pode continuar fabricando claims Ai, tem que... Deixa eu ver Rússia... Eu posso te atacar em 69? Então, quase lá, ok Então, vai ser meu primeiro... Meu primeiro target aqui Eu vou... É... Ah, outra coisa importante Eu vou... Contratar um cara da reputação diplomática aqui Esse cara vai ser um pouco mais útil pra mim Ah... Isso, por enquanto, tá ok Vamos lidar com as rebeliões Ah... Não tem um diplomata livre Perfeito, diplomata voltou Royal Marriage da Boêmia Não tem problema, porque quando ela virar meu vassalo pelo HRE Ela para de ocupar um slot diplomático Então, eu posso usar Royal Marriage com todo mundo aqui Não tem problema nenhum Ah... Uma das coisas importantes é Brabant Brabant também, se não me engano É um dos caras que pode aceitar a aliança comigo, ok Ele aceita, ele faz Royal Marriage e tudo mais Quem mais era? Vamos olhar Ah... Ultrate 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 Você Você também não quer aceitar a Ultrate Mas você também faz aliança comigo Perfeito, ok Maravilhoso Turututu Hum... Vamos ficar de olho aqui pra mandar coisas pra Boêmia O que eu vou fazer aqui é Melhorar a relação com esses caras, basicamente Cadê meu exército? Se ele não chegou aqui, fala sério Que demora Eu tenho que cuidar dessa rebelião aqui embaixo Ok Você vem pra cá, por favor É... Esses caras estão brigando ainda Maravilhoso, ok, ok Perfeito Por que que eu não? Perfeito Deixa eu desfazer essas rebeliões aqui Você vem pra cá também Você já vem pra cá Porque eu vou usar esses caras Pra tirar esses zumbis daqui Perfeito, ok Ah... Meu negócio de era eu posso pegar qualquer coisa Sinceramente Tanto faz Whatever Whatever Perfeito Cadê meus caras aqui Chegaram finalmente Na verdade Eu quero que você faça isso Cuida desses caras aqui primeiro Perfeito Ah... Royal Marriage Royal Marriage Tanto faz Ok, ok Ah... Boemia Peraí Deixa eu ver se o Boemia já não tá a favor De repente ele já tá a favor Ah... A Boemia ainda não está a favor Não tem problema Não dá pra fazer muita coisa A primeira coisa que nós podemos fazer É mandar uma grana pra eles Toma aí Quem então, Boemia? É nóis Ah... A Bavária também é a mesma coisa, né? Posso mandar grana pra ela Perfeito Grana Ah... Brabant Já tá a favor? Brabant já tá a favor Ah, tem Hamburgo também Hello there Hamburgo Cadê você? Cadê Hamburgo? Ok Hamburgo Perfeito Ah... Você aceita aliança também? Aceita Perfeito Vamos fazer isso Só aliança com ele foi o suficiente? Só aliança com ele foi o suficiente? Então agora é Bavária e Boemia Que eu tenho que tratar Perfeito Nova Gorodian Support Uau! 70? What the fuck? Qual o seu problema? Nova Gorodian Ah... Perfeito Deixa eu pegar esses exércitos aqui Na verdade eu nem quero fazer assim Eu quero que você venha direto Pra cá Perfeito Ok Esses caras aqui ainda estão Tendo que lidar com aquilo ali Perfeito Ah... Bavária e Boemia Ainda Ok Ah... Ei, Boemia Que tal... Cara Eu poderia dar Enforce Religion Nesses caras Mas eu acho que isso Me atrapalha um pouco Vamos tentar Sem Enforce Religion Por enquanto A gente pode fazer Enforce Religion Depois que passar a reforma Enforce Religion Galera Ele dá uma penalização Tá vendo? Enforce Religion Unit Menino 63 Toda vez que eu faço Enforce Religion Em qualquer nação Dentro do HRE As demais nações Que são daquela Que são de religião Diferente de católico Elas tomam uma penalidade Tá? De... De relação Vaca, até que ano Esse jogo vai? Até 1821 Vaca fazendo jogadas Políticas Pra aplicar Um verdadeiro golpe Na Europa Não é golpe nenhum É só Só tô pegando O que é meu Por direito Todo mundo sabe O que é meu Por direito Aqui Eu já nasci Com esse direito Ah... Você por favor Venha pra cá Pegar esses soldados Ok, ok Ok, ok, ok Novgorodian Novgorodian Separatist Vamos lá de novo Voemia Caramba Eu posso fazer Coisas com vocês Posso Eu vou tentar Não dar Enforce Religion Ainda Tá? Se necessário Eu vou fazer Por enquanto Eu não vou fazer Falta influenciar Quanto de grana Que eu vou trazer É... 330 de grana Perfeito Você também A mesma coisa Vamos influenciar você Perfeito Ainda não é suficiente Com certeza não é Pelo menos com a Bavária Com certeza não é Nem com a Bavária Nem com a Bohemia Ok Ah... E por último Aqui nós vamos tentar Fazer uma outra coisa Tá? Eu vou tentar Fazer Bestow Grace Isso aqui Dá muita opinião Com esses caras Fazer um pra cá Se eu for pra cá Vamos cuidar daquilo ali Esses caras aqui Tá complicado Eles tem que sair dali Senão eu não vou conseguir Cuidar Daquela rebelião Ah... Cadê meus caras Aqui? Caramba Calma Ah... Não... Vou pra cá Perfeito Mais um core Feito com sucesso Aliança de Nassou Assim... Tanto faz Na real Tanto faz E aí? Bavária e Bohemia ainda Filhos da mãe Dá pra... Tive uma ideia Tive uma ideia melhor Ao invés de eu dar Enforce Religion Na Bohemia primeiro Vamos fazer na Bavária Enforce Religion Pronto Porque assim Ele já fica positivo comigo Aceito E agora eu faço Na Bohemia Pronto Ok Acho que isso é o suficiente Certo? Yep Dois caras só Alciacan Alciacan Não tem muito Que eu possa fazer Mesmo Tá? Então agora Nós vamos passar as reformas Fazer Revoke Privilegia Ah... Da forma correta Tá? Ah... A primeira coisa Que eu vou fazer É adicionar Tem alguma... Tem algumas províncias Nessa região aqui Que eu não adicionei Por exemplo Essa Perfeito Essa Perfeito Quem mais? Quem mais? Acho que tinha outra Por aqui Cadê ela? Tinha uma prov... Aqui Perfeito Ok E se não me engano Tem uma quarta província Só que ela tá um pouco Mais pra baixo Aqui Não? Ah... Essa aqui Ok 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 Perfeito Ok Legal Além disso Aí depois Vem pra essas províncias Aqui Perfeito Você 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 não Você não Você não Você Perfeito Vou adicionar você Vou adicionar você Ah... Acabou? Eu só posso adicionar isso? Por que eu não posso adicionar essa? Essa é Suni Aparentemente acabou Vamos vir pra cá Então Essa é a província Aqui E... Yellets O que já foi Severia já foi Esque já foi Esque já foi Esque já foi Hyukes Hyusks Hyusk Difícil falar isso Portava Portava Kharkov Barmut Boriglos Blesk Alguma coisa assim Essa aqui Como vocês podem ver Eu tenho Russo avançado Essa aqui é qual? Zaporoussia Ingil Essa aqui já foi Boratislav Tem que tremer o R Entendeu? Boratislav Yedzan Yedzan Crimeia Infelizmente é Suni Eu não consigo adicionar Teodoro Perdão, galera Cafa Que isso? Matrega Matrega Bom, aqui já não é russo mais Por que eu estou falando russo ainda? Sercácia Perfeito Cabardia Alânia Teretrae Que é Suni Infelizmente não dá para adicionar Tem Abcácia Cara, tem muita província hoje em dia Odish Perfeito Imereti Que isso? Provincia é essa? Carcle Essa aqui é Shia Então não posso adicionar Essa aqui é católica Maravilhoso Georgia Posso adicionar aqui Tem Cars Ok Acho que essas aqui são todas sunis Não Isso aqui é ortodoxo Perfeito Você é ortodoxo? Não Você é ortodoxo? Não Perfeito Então Essas duas aqui não são Essa aqui é Significa que eu posso liberar To Ebson depois dentro do HRE Que é a outra fase do plano Que eu ainda não contei para vocês Mas que a gente vai fazer Que vai ser super divertido Aqui eu tenho o Shirovan Hum Pera Shirovan não existe? Por que o Shirovan está aqui? Aqui também tem o Shirovan? Tem Georgia Ok Aqui eu tenho Georgia 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 Eu não deveria ter outra nação aqui? Cadê o Imeret? Imeret deveria ficar no Imeret, certo? Provavelmente o Corda já assumiu Estou com 48 pontos Vamos adicionar mais algumas aqui Eu tenho que adicionar todas Eventualmente Vou adicionar essa 49 51 pontos Perfeito O que acontece agora galera? Agora eu clicar nisso aqui Todos esses caras Que estão de acordo Que estão a favor da reforma Eles vão se tornar meus vassalos E eles não ocupam Slots diplomáticos Por isso que eu falei Eu posso sair Expamando Aliança E Viral Marriads E tudo mais Com o pessoal da HRE Porque uma vez que eu faço isso aqui Eu não vou ter mais A relação diplomática E lote ocupada Nesse momento eu estou com 15 Barra 8 Está vendo? Então na hora que eu clicar aqui Vamos clicar Pum Privilegios revoked Finalmente Ok Tirei o privilégio Da galera E automaticamente Eu ganhei Causas Belli Contra Aken E contra Aalcia Porque eles não entraram Como Como Eles não entraram Como meu vassal Aken está aqui Aalcia está aqui Eu acho que eu vou desfazer Essa minha aliança Com o Burgundy Quanto mais rápido Eu vou desfazer isso aqui Melhor Porque eventualmente Eu vou atacar eles Porque eu quero Essa região aqui De Burgundy Para colocar no HRE E provavelmente Talvez até soltar Burgundy depois Vai ser divertido isso E é isso Agora olha os lotes diplomáticos Olha só 6 de 8 Sacou? Então por isso que eu falei Para vocês Não tem problema nenhum Galera Não tem problema Não mudou nada Está vendo? Agora vamos para o outro processo Aqui Que eu quero fazer Como eu disse para vocês Essa aqui é a série Das PUs Vassalos Marchas E etc Ah outra coisa Olha só Que quantidade de grana Que eu estou fazendo É muito dinheiro Olha só O negócio de vassalo Que coisa bonita Olha que coisa Maravilhosa Rússia Você está pronta A Hungria Aqui ela está Meio brava Mas não tem problema A gente pode fazer Placade Roller Aqui nela E pronto Pronto A Hungria É nóis Além disso Eu posso Sempre Fazer Influenciation Nela Para diminuir Um pouquinho Esse Esse Liberte Desire Deles Ah A Great Lord Também está Bom A Great Lord Não me interessa Ela Foda-se ela Ok Ah Talvez uma coisa Importante Que é Seria fazer Mais alguns soldados Deixa eu ver Quantos soldados Eu tenho É Meu limite está Quase 500 Agora eu vou fazer Mais alguns soldados Ok Deixa eu levantar Alguns mercenários E tudo mais Você Deixa eu ver O que eu tenho Aqui de 22 10 canhões 22 10 é pouco Deveria ser 22 15 Pelo menos Vamos fazer 22 mercs 22 mercs 15 Deveria ser 20 Mas 15 Canhões Estão Ok 22 mercs Infantry E 15 Canhões Perfeito Vou fazer Um aqui Vou fazer Um aqui Tocando 74 Vou fazer Um Leg Leg infinito Vou fazer Um por aqui Clica Tem aqui E Cabe minha grana Sério Ok Pode ser É isso aí Vou levantar Essa quantidade De exército Simplesmente Para Aumentar Meu Poder militar E isso vai Diminuir O libertad Desar Desses caras E repara O libertad Desar Do pessoal Do HR Tudo zerado O problema É que a quantidade De soldados Deles E das minhas Nações Coloniais Contam Com o libertad Desar Das nações Que são Minhas Meus Vassalhos Tudo mais Comuns Não fazem parte Do HR Salve Senhor Timão Tudo bem Meu querido Seja bem Vindo Galera Agora Vamos Para um trabalho Um pouco Mais manual Primeira coisa Vamos cuidar Dessas rebeliões Aqui primeiro Isso eu vou Precisar fazer Antes de qualquer coisa Vamos cuidar Das rebeliões Vamos Vocês estão chegando Aqui né Perfeito Deixa eu colocar Um líder Aqui para você Pode ser você Não tem problema Nenhum Ok Ok Cuidado Cuidado Isso aqui Perfeito Cuidado Isso aqui Esses caras Estão parados Ali Eu não posso Fazer nada Com eles Por enquanto Essa quantidade De soldados Aqui não Bom Agora eu consigo Vamos colocar Esse líder Aqui Um bom líder Militar Para cuidar Dessa quantidade De exército Estão maravilhoso Ok Ok Vou fazer aquele Dez de legitimidade Aceito Ming me colocou Como rival Sério Não Ele fez alguma coisa Uma de Royal Marriage Agora Tá vendo Royal Marriage Royal Marriage Royal Marriage Royal Marriage Royal Marriage O lado bom Disso Cinco centros De essência Global Sector Perfeito Mais grana Ok Isso aqui É o que Montanhas Não Isso é floresta Perfeito Sim Eu vou conseguir Cuidar daquilo ali Aquelas coisas Lá já estão No HRE Então agora Eu vou adicionar As outras províncias Ah lá Faltou você Faltou você Deixa eu cuidar Dessas rebeliões Aqui vai Vamos cuidar Dessas rebeliões Daí no próximo episódio A gente faz A minha ideia Tá Vou contar pra vocês O que se trata A minha ideia Mandar isso Dois Dois Pra cá Dois Pra cá Dois Pra cá Na verdade Nem preciso Mandar dois Só porque Eu tô mandando dois Se fosse um Território hostil Eu precisaria Mas como não Só É mais do que o suficiente E agora você Vem buscar Esse exército Aqui Perfeito Galera É o seguinte Deixa eu Limpar isso aqui Pretenders Russos Passaram pro meu lado Não tem problema Não vai fazer Diferença nenhuma Posso fazer cliques Posso pedir grana Sua Não Não quero grana Ministro Talvez eu queira Perdi um cardeal Aparentemente Não Vou ter que liderar A curia de novo Ok 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 Waka Pediu no início da live Vai ter World Conquest Ah Maybe Não sei Não sei Salve o senhor Victor Daria pra fazer Um World Conquest Aqui Tranquilamente Tranquilamente Mas Eu não sei Se eu estou Com paciência De fazer isso Ah Perfeito Ok Limpei os rebeldes Aqui What Não 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 Desce na tudo Ah Minha unidade Não mate Minha unidade Obviamente Mais uma revolta Aqui Bom Vocês se viram Ok Salvei minha unidade Ok Thank you Thank you Thank you Perfeito Vocês O fato O fato é Nós temos Muito mais Vassalos Do que Isso Fiquem Tranquilos Galera Meu nome é Waka Espero que vocês tenham gostado Como sempre foi muito mais que um prazer ter vocês comigo Revoke Privilegia Próximo episódio Eu Vou me tornar o verdadeiro mestre Dos fantoches E depois disso Nós vamos atacar A Mother Russia Que está quase inspirando O nosso tratado de paz Aqui Tudo bem Aquele abração Galera Tchau Tchau